Quais são as indicações de ovo doação? Pacientes que já fizeram o número de tentativas suficientes, que já fizeram as técnicas necessárias para seleção de óvulos, seleção de espermatozoides, avaliação do espermatozoide, ou seja, esgotamos todas as técnicas e diagnósticos e ainda assim essa mulher não consegue embriões. Quem mais? Mas mulheres que entraram na menopausa e que levam mais de um ano, por exemplo, ou que já levam cinco ou seis meses sem menstruar e que não tem mais ciclos menstruais, essas mulheres, indiferente da idade, podem, sim, teriam indicação de óvulo doação. Tratamento de fertilização in vitro com óvulo doado. Mulheres que tiveram cirurgia e tiraram os ovários. Mulheres que fizeram todos os tratamentos e ainda assim não conseguiam engravidar. Mulheres que têm alterações genéticas e dizem, doutor Júlio, eu tenho já uma alteração genética conhecida que pode dar doenças para meu filho, ou eu posso fazer seleção dos embriões. Se ela tem idade e número de óvulos para fazer a seleção dos embriões e dizer, este embrião terá doença? Este embrião não. Mas vai ter algumas que já estão passando os 40 anos, que a qualidade dos óvulos vai ser menor, que talvez nós não vamos conseguir o número de óvulos necessários, ou talvez o risco de este filho ter alguma alteração vai ser muito alto e optamos por utilizar óvulos de uma doadora que não vão passar aquela alteração genética que a mãe tem, por exemplo. Todas essas são indicações de óvulo doação. Vão existir muitas outras que são muito individuais. Escolha do casal por alguma ração, escolha de, doutor, eu não consigo fazer 4 ou 5 fertilizações in vitro, eu tenho 44 anos, e minha expectativa de conseguir embriões saudáveis vai ser menor, talvez a 10%, então, será que eu não posso fazer com óvulos doados, aumentar minhas chances de gravidez? O esforço será muito menor? Sim, todas essas são opções e não necessariamente vocês têm que se enquadrar nessas que eu comentei. Isto pode ser uma decisão junto com o seu médico, como uma escolha de tratamento. A CIDADE NO BRASIL